Eu tenho os hortos em cima O horto está ligado O cabelo é branco O cabelo é branco O cabelo é branco Eu fiz nada Eu fiz nada Eu fiz nada Eu fiz nada Padrinho, morri Morri, morri Morri, morri Vem pra paletes Como é que vem pra paletes Eu estou dentro do carro da rota Sei lá O que eu passei a buscar vocês? Não, não, busca ninguém não Porra, tá maluco Caralho, eu perdi muita arma Só tu velho, eu estava com o micro SMG Eu também O Vianinha estava com a minha arma O Vianinha estava com a minha arma E com a minha Uzi também Ah, mas tudo porque o Vianna bateu o carro Se ele não tivesse batido o carro O carro não tinha parado Mas lado bom, lado bom, lado bom Vamos central O que aconteceu agora? Só eu vou pra delegacia? É, o Samu não chegou a tempo Parece que não tinha nada Mas eu não tenho nada comigo Eu não fiz nada O senhor me protegeu ainda atrás do carro da rota Fica tranquilo aí cidadão Vou te levar até a delegacia Vou tirar uma foto sua lá A gente só vai estar te multando aí por causa dessa máscara que você está usando Tá bom então Mas é cachorro Quem mais presente de arma aí? Ah, eu? O que eu perdi? Eu? Eu vou precisar de colete também, Vianinha O que é colete? O que é colete? Eu, eu, eu Opa Caraca, falhou o freio Tá um pouco o braço aí, hein motorista Bora, 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 bora Vai ter que passar no teste de novo de... Olha só Vai ter que passar de novo no teste de habilitação, hein Olha, olha Olha, não vai morrer Caralho, vai morrer, cara Não Quase que... Quase que morre todo mundo Corta caminho, corta caminho Ah, mano, na moral, viado, aí Aí só eu me foda, viado, na moral Caralho Caralho, vocês estão na tela PM? Ah, ele vai me levar... Eu tô, mano, sei lá onde que ele tá indo, viado Ele tá me levando pra outro lugar agora Eu sou esperto, vou pegar um pedaço antes de te ficar Ah, agora foda, eu A última vez você combateu eu De graça, tá, cidadão? Não, não, mas é sempre bom, né Ter o contato aí Ô, irmão Tu tá envolvido, aí, tu tá envolvido diretamente com comando vermelho, né Eu não, senhor Seja sincero aqui comigo, aqui Tô nada, senhor Tô nada, eu cheguei hoje Cheguei hoje na cidade, senhor Então por que tu tá vestido igual com eles aí? Não, foi, foi só a situação do momento ali Ó, eu vou ser sincero contigo aqui, tá Vamo lá, vou ser sincero com você Sim, sim Você vai me desenrolar o papo, aí você vai falar o que que você tem feito Ou você vai ficar dando uma de difícil comigo? Tô, até agora eu não fiz nada, senhor Tô te fazendo uma pergunta, irmão Não, não, eu Perguntei se você fez ou não O que você quer? Quero que você me dê alguma informação útil que aí eu te solto Eu não tenho nenhuma informação útil, eu cheguei hoje, senhor, na cidade Então tá bom, então vou te tirar, vou te tirar dessa vida então, irmão De bandidagem Obrigado Pode tirar dessa vida Você vai decidir Já fala, já fala Já fala Você vai passar alguma informação útil pra gente Ou você vai ter que sair dessa vida Não, eu não tenho nenhuma informação do senhor Você conhece esse lugar aqui? Não, negativo Vai aprender a conhecer a Mano, os cara tá me levando pra um lugar aqui, viado Sei lá, viado No meio do nada, vou te matar No meio do nada, acho que eu vou morrer, viado Eu vou morrer, rapaziada Fala se tu tá, fala se tu tá, fala se tu tá Ah, não tem como falar, viado Pode falar, Pino, pode Porra, não tem como, viado É um lugar no mapa Já apresentava no cantinho aqui predileto Ah, é o cantinho dele predileto Ele falou, porra Eu já fui, viadinha Fala, 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 porra Ah, mano, olha na minha live Você não vai conseguir saber, viado Olha ele Fala esquerda, direita, esquerda Não, moleque, não dá pra saber No meio do nada, viado Não tem nada nem pra marcar perto Caraca É pra direita, é pra direita É pra direita, embaixo Perto do... Debaixo do coração ali Trocar uma ideia, irmão Ele quer trocar uma ideia comigo Fudeu, viado Fala, embaixo do coração E aí, fala lá Embaixo do coração Tem uma casa cinza do lado, tá vendo? Do lado esquerdo Embaixo, embaixo da casa cinza eles estão Bora, bora lá, geral Bora lá, geral Entrando de carro com todo mundo aí Ah, os caras vão me bater, viado Os caras tão desfacetete Irmão, me segue aqui na moral Sem estresse, beleza? Tá bom Tem como fazer essa coisa não Entra nessa porta aí Não, vou entrar nessa porta aqui Pode não, pô Pode não Isso aí, segue o caminho A gente chega lá Fiquem quietos aí Fiquem quietos aí Fiquem quietos aí Vamos te matar? Não, eles vão... Eles vão ir... Acho que dar... Eles vão dar... É... Fazer... Coisa comigo, pô Vão... Interrogar, interrogar Não, não conheço não, senhor Você vai passar por todos os seus amigos aí O que que você vai passar aqui? Eu tô querendo Mas... Eu cheguei hoje, senhor Pode interrogar ele aí Ai, meu Deus Calha a boca, calha a boca, calha a boca Usando a roupa igual o pessoal do comando vermelho Isso aí tá muito suspeito pra mim Pra alguém que chegou na cidade hoje Me acompanha aqui, cidadão Me acompanha aqui, cidadão Tá bom, vou seguir o senhor Mano, os caras me trouxeram num lugar tenebroso, viado Eu sou de aço, sou de aço Caralho, eles tão derretendo o aço aqui, filho Eles vão derreter eu, Viana Isso aí é onde... Vai rodar Ah, mano, eles vão... Eles vão me matar, viado Eles vão me torturar Eles vão me jogar dentro do... Do tanque cheio de ferro fundido O que é isso, senhor? Não precisa disso não, senhor O que é isso? O que é isso? Vamos trocar uma ideia ou não vamos? Não, a gente pode conversar numa boa, senhor Mas não precisa fazer isso não Então vamos conversar numa boa, qual vai ser? Ah, a gente pode conversar... Senhor, a gente pode conversar de um jeito que o senhor quiser Não precisa fazer isso Será que ali queima, cidadão? Acho que que queima Senhor, o senhor Eu tenho filho lá no México, senhor Eu sou o Jackson Shibill Vim lá do México Põe, 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 põe Senhor, eu não quero morrer, senhor Vamos pegar um refém, vamos pegar um refém Vamos pegar um refém pro seu troco Bora, bora Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Senhor, senhor Eu não... Senhor, mas não fui eu, senhor O senhor viu desde o início Eu não tinha nada comigo, senhor Se eu tivesse alguma coisa comigo, senhor Tava todo mundo com a mesma máscara O cara que atirou em mim tava com a mesma máscara Puta que tem o carro aqui, virranho Tava na promoção, senhor Ah, não, senhor Por que você tá andando com o cara lá, irmão? Por que você tá andando com o cara lá? Dá o papo Senhor, não faça isso, senhor Não faça isso Eu respeito muito o trabalho dos senhores Não, não faça isso, senhor Você tem amor a sua vida, cidadão? Eu tenho, senhor Eu tenho muito amor a minha vida, senhor E a vida do próximo? Eu também, senhor, também Então agora você vai me fazer uma escolha A sua vida ou a vida do próximo? Senhor, eu quero ser um super-herói Eu escolherei a vida do próximo, senhor Então, cidadão, vou ter que soltar Senhor, não precisa fazer isso O senhor não precisa fazer isso Não precisa fazer isso, cidadão Não precisa, senhor Vou colocar um saco Ó o cara aqui, ó Tem um cara aqui do... Tem um cara muito fácil Faça isso, senhor Por favor, senhor Por favor, senhor Vamos mostrar outra visão pra ele ali Vamos mostrar outra visão da caldeira ali pra ele ali Chega aí Com aquela lava ali, hein? Sua máscara vai ficar top, hein? Senhor, senhor É apenas uma máscara, senhor Não é nada demais Se o senhor cair, o senhor vai machucar o joelho do senhor Aí o senhor vai ter que ficar encostado Não vai ser bom isso Então, cidadão Vamos fazer um... Vamos fazer um negócio aqui Vamos fazer um negócio bom pra mim Pra você Bom pra minha família Pra sua O que que você acha? O que o senhor quer fazer, senhor? Quero só uma informação, cidadão Quero só uma informação Mas... mas eu... Mas qual informação o senhor quer, senhor? Eu não tenho uma informação, senhor Eu cheguei hoje, senhor Hoje, hoje Fala pra mim Qual que são os próximos planos aí Do comando vermelho O que eles querem assaltar Senhor, eu vou falar pro senhor Ó, como eu cheguei hoje Como eu cheguei hoje Eu não sou uma pessoa confiável Do... do vínculo deles, entendeu? Então, pode ver que eu nem armado eu estava Por quê? Porque eles ainda não tem confiança em mim, senhor Não tem como eu passar qualquer informação pro senhor Não tem como, senhor Ah, então eu não tenho nenhuma informação Eu vou fazer o seguinte com você Eu não tenho Eu cheguei hoje, senhor Você não tem informação Mas você vai dar informação futura Porque a gente tá... já pegou sua identidade A gente já sabe quem que o senhor é Seu nome Você já falou Você já tá ali A gente vai descobrir a sua mulher Seus filhos Não, senhor Que isso, meus filhos Deixa meus filhos de fora disso, senhor Não, calma, calma Deixa eu falar, deixa eu falar Já que tu falou que não tem informação Quer dizer que no futuro você vai ter Então, a partir de agora Você vai ser nosso informante Se você abriu o bico pra alguém do CV Que você foi interrogado pela polícia E a gente pediu pra você Passar a informação deles pra gente E a gente sabe onde te encontrar Então eu quero que tu seja honesto comigo Você vai passar a informação pra gente A partir de agora É, se você começar a pensar que os caras estão de gracinha Que a gente tá de gracinha com você Que vocês vão pegar a gente depois Vocês vão tomar chumbo grosso, mano Senhor Mas, ó Já que a gente vai fazer negócios Já que iremos fazer negócios, senhores Eu preciso falar uma coisa pro senhor E se eles descobrirem que eu estou fazendo isso Se eles descobrirem eu vou morrer do mesmo jeito, senhor Então, você tem uma escolha Ou você morre fazendo bem Ou você vai morrer fazendo mal Mas tem um porém Tem a sua família ainda Entendeu? Minha família não, senhor Por favor Já ouviu falar no seguro? Você tá no meu pano Se caso você passar a informação Você tá no meu pano Não vou deixar ninguém pegar você Não vou deixar ninguém fazer nada pra você Agora, se você não passar a informação, cidadão Infelizmente, você já sabe, né? Tudo bem, senhor Tudo bem, senhor Então, passa o telefone pra ele aí, por favor Passa o telefone pra ele aí, internet, por favor Que ele vai passar as informações através do telefone E espero que ninguém lá fique sabendo de nada, viu, cidadão? Não, senhor Porque você não vai morar pro resto da vida naquela favela, não, viu? Uma hora ou outra você vai ter que descer Até porque lá em cima não tem comida Não tem hospital Não tem loja de carro Não tem nada pra você fazer lá Nada Além de se esconder Aquilo lá é um moquifo Aquilo lá é uma bosta, entendeu? Entendi, senhor Entendi, senhor Então tá Vamos levar ele lá pra fora, lá Ô, coronel Vamos levar ele lá pra fora, lá Coronel Vem você e ele comigo no águia Vamos ver se esse filho da puta sabe voar, então Não, senhor, que isso, senhor Eu não sei voar, não, senhor Ah, tá Então tá Você vai ajudar a gente, não vai? Vou, vou sim, senhor Vou sim, senhor Eu vou ajudar a polícia Eu irei dar todas as informações à polícia Eu vou entregar o Minha Minha Eu tô sentindo um tom de deboche na sua voz Não, senhor Não estou, senhor Não estou de deboche, senhor Não, senhor Que que é isso, senhor Não tem que matar Não tem que fazer essas coisas, não, senhor Tá avisado já, hein Tá avisado já, irmão Sim, sim Eu vou descobrir que tu tá tramando alguma coisa pra gente Você já sabe o que que vai acontecer Tudo bem, senhor Tudo bem Rapaziada Eu posso Eu posso fazer duas coisas Ou ser informante deles Ou eu ser O cara que vai boicotar eles, entendeu A escolha é minha É minha vida, tá ligado Eu tenho duas opções, entendeu Bonzinho, fazer o seguinte Vou te algemar Tu vai tá passando teu telefone ali Que o coronel vai tá anotando aí Aí eu quero ver se tu vai cumprir com a tua palavra mesmo Entendeu Correto, senhor Correto Pega o seu celular aí Sem... Sem gracinha Se eu ver que tu tá digitando mensagem pra alguém Ou tentando ligar pra alguém Tu já sabe o que que vai acontecer Tá bom, senhor Tá bom Eu quero que tu pegue teu número e passe pro coronel, por favor Tá Cadê o coronel, senhor? Tá vindo ali, ó Rapaz com um M4 na mão aí, ó De óculos Ah, sim, tá bom Vou passar pro senhor aqui Ah, tá Vou anotar aqui, um minuto Senhor Senhor É... Como é que faz aqui pra salvar o número do senhor? Você vai em telefone Sim, sim Diretório Diretório, adicionar Adicionar Tá, quando eu apertar aqui eu acho que não vou poder falar, né Isso, aham, vou te falar Tá, então eu vou apertar agora, valeu? Valeu 616-4306 Vou repetir 616-4306 Pode botar aí, coronel Azevedo Pronto, foi adicionado Agora, agora, por exemplo, quem quiser mandar mensagem pro senhor Aí é só em... É, vá lá, telefone, diretório, enviar SMS Vai clicar no nome dele lá, coronel Azevedo Vou enviar SMS Aí, viu o que que dá seu bandido? Faz um teste aí pra ver Isso aí, já acabou de chegar a sua posição aqui Perfeito Viu o que que quer ser bandido? Bandido não sabe enviar SMS Já viu aquele ditado? Bandido burro É isso que tu é, bandido burro Entendeu, né, irmão? Isso aqui, ó Não, senhor, que isso, senhor Bandido burro É isso que tu é, bandido burro Entendeu, né, irmão? Não, senhor, que isso, senhor Isso aqui você pode falar até pros teus amiguinhos Se eles ficarem causando aí alguma coisa aí Que vai sobrar isso aqui pra eles, hein? Tá bom, senhor, tá bom Passa... Passa a mensagem pra rapaziada lá É sim, rapaziada Já tá certo, já tá certo Chegou... Chegou certinha a mensagem aí pro senhor? Chegou, chegou Tá bom, tá bom Agora vai no teu peão Circula Muito obrigado aí, muito obrigado aí, viu? Pela acomodação